Turma, bom dia, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Empreendedor Pessoal, essa linda manhã aqui de quarta-feira Um ótimo dia a vocês, uma ótima manhã E esse vídeo aqui, não vou dizer que vai ser rápido, bacana Mas quero que vocês fiquem um pouquinho aqui da nossa paisagem aqui Que é o fundo do nosso quintal aqui, da nossa casa aqui Aqui é quintal de parentes também, terreno de parentes Aqui é do Maprima, onde passa essa cerca de madeira Ainda vamos fazer Aqui é de um parente, do outro lado é de um parente E aqui o nosso BRS Capinhaçu Já mostrei em outros vídeos que eu fiz uma pauda drástica No nosso pé de limão Dois pés de limão e dois pés de goiaba Aqui rebrota embaixo Mas esse não é o intuito desse vídeo Quero só que vocês desejam uma linda manhã para vocês Mas o intuito do nosso vídeo hoje, pessoal É assim, por que eu não consigo mostrar o passo a passo Porque eu estou nesse período agora, não é um período de férias E geralmente quando eu estou no sítio Tem muito serviço, meu pai para um lado, caseiro para o outro, eu para o outro E às vezes você está fazendo dois juntos, ou os três juntos A gente não consegue gravar tudo Mas tento fazer o máximo para mostrar a vocês Dessa vez esse vídeo, já estou até com um saco na mão aqui Aqui na casa da minha avó tem um coqueiro Que ele produz o ano todo Porém água o ano todo no pé dele E já fiz as covas lá no sítio Fiz na beirada do açude Porque é uma loca úmida E é bom para coco Fiz com perfurador de solo Não consegui gravar, como eu estou falando Porque às vezes é dois fazendo E não tem tempo para Gente que consiga gravar o processo Mas para que é o intuito desse saco? Esse coqueiro aqui já caiu muito coco seco Vou mostrar Muito coco seco Isso aqui a gente está deixando folha de roçada aqui Plantado grama Isso aqui vai estar secando um pouquinho mais Cabe a semente para não nascer Vai ser todo jogado ali no BRS Capinha Sul Sali aquelas palhadas ali todas Olha a cana que já está arriando Eu cortei Já para levar para os animais Mas é isso aqui Isso aqui também é nosso Aqui também já foi plantada alguma grama A gente está roçando para que a grama possa sair melhor O coco cai aqui O pessoal não consome muito Mas eu gosto Onde eu estou aqui sempre Eu tomo dois por dia Três E já nasceram Algumas mudas de coco aqui Aqui no total tem onze E eu vou tentar levar ao máximo Não sei se vai caber todas no saco Para que a gente possa plantar no sítio A cova já está pronta Vou limpar o galinheiro Misturar com o esterco de carneiro lá Terra, areia E plantar essas mudas de coco Apesar que o inverno já passou Mas lá é úmido Tem água dentro do açude Dá para molhar diariamente Quero que vocês acompanhem Esse vídeo não está se encerrando por aqui Aqui é só Provavelmente o segundo passo Porque o primeiro já foi feito As covas para plantar E vou juntar aqui alguns Na verdade vou tentar levar todos Não sei se vou conseguir Se não conseguir agora Levo o restante de outra vez E o próximo passo é o plantio lá Que vocês vão acompanhar também Beleza? Então acompanhem aí o nosso processo E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E outro pé de limão ali também. E o que acontece pessoal? Aqui o nosso plantiozinho de banana. A gente tem três áreas de banana. Quatro áreas de banana. E o que acontece? Eu limpei. Fiz uma limpeza no galinheiro. Já fiz um vídeo em relação a isso. Ou já foi publicado ou vai ser publicado ainda. Tirei tudo que eu tirei da área das galinhas, do galinheiro. É... Misturei apenas com o esterco de carneiro. As covas. Deixa eu mostrar uma aqui. Essa aqui é uma. Essa aqui é uma área que eu fiz também. Vou fazer um vídeo posteriormente. Com perfurador de solo. Aqui é acerola. Tem aqui sete pés de acerola nessa linha aqui. Tudo em linhas. Aqui é a moringa. Um aqui. Tem três pés de moringa aqui que eu plantei. Tô acabando de irrigar. E o que acontece pessoal? Nós estamos... Cavamos. Fizemos a mistura. Apenas isso. E como o vídeo aqui é do pé de coco. Que eu quero trazer para vocês. Aqui é outro de acerola. Eu... Perfurei. Misturei. E já plantei. Infelizmente não deu para mostrar o procedimento eu plantando. Mas... Aqui na beirada do açude. Quando chega o inverno. A água sobe. Porém tem buraco que eu cavei que deu água. Porque ficou no nível praticamente aqui do açude. Então plantei com uma distância boa. Para não atrapalhar. Não fazer muita sombra. Porque ali já tem um pé de acerola também. Já estou adestrando ele. Para produzir pequeno, baixo. Esse aqui foi o que já produz. Acabou a safra. Já pudei. Aqui eu plantei. Três pés de acerola desse lado. Plantei um aqui na beirada também. Outro. De coco. Outro pé de coco aqui na beirada. Para ficar prático. Às vezes não precisa nem de irrigação. Basta um regador desse aqui. Tirar água do açude. E molhar as plantas. Foi o que eu fiz. Vai chegar o momento da gente passar a irrigação de novo. Vai. E lá na outra extremidade lá do açude. Eu plantei dois. Ainda ficou dois lá para plantar futuramente. Para não... O que que acontece? Para não poluir muito a área do sítio. Tem que ter um espaçamento bom. Porque a gente tem que pensar que futuramente isso aqui tudo vai crescer. As palhas vão se encontrar. Então a gente não pode deixar... A intenção é deixar muita sombra. Por enquanto. Dos pés de coco foram esses. Cinco. Seis pés de coco que eu plantei. Já temos outros ali na entrada da casa. Temos cinco. Na área da galinha também temos cinco ou seis. Então já vai praticamente para quinze. Dezesseis pés de coco. Dezessete. Tá. Ah, uma quantidade boa. Quanto mais melhor, pessoal. Porém a gente tem muita área que é de pastagem de gado. Teria que fazer cerca. Contenção para gado. Para carneira não bagunçar. Mas aqui está legal. E eu espero que vocês gostem. Curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo.